Olá amigos eu sou Henrique Souza e esse é mais um vídeo aqui no nosso canal pois é vamos falar de menudo como a maioria do meu público aqui no canal ele é jovem né eu vou explicar o que que é menudo menudo é um grupo musical de porto rico criado em 1977 mas fez um sucesso esplendoroso na década de 80 sim década de 80 aquela década onde as mulheres usavam o cabelo parecendo um poodle usava também aquela calça que ia do meio da cintura até o imbigo e também aquela época que apiazada ia para balada com a conguinha um all-star aquela calça jeans aquela calça jeans com jeans lavado que parece que ela vão as 300 vezes para ficar aquela cor uma camisa social suando o sovaco fazendo aquela pizza maravilhosa embaixo do braço e essa época é famosa é que o pessoal tirava a foto é tipo toda a casa deve ter aquele quadrinho onde tem aniversário alguma coisa minha foto tá todo mundo reunido sabe daí você fica pensando assim né nossa porque que tinha câmera na época e aquela época famosa por época das vacas magras até porque é uma vacas magras porque naquela época todo mundo é magro né ela namorando aí casou aí conheceu o famoso efeito baiacu voltando para o menudo mesmo fez um sucesso muito grande aqui na américa do sul é quando o programa do google quando o programa da eb quando o programa do chivo santos fez um sucesso aí aí as meninas ficavam assistindo ai eu gosto do charlie eu gosto do hobby e por acaso o hobby parece um pouco comigo um pouco que seja ele parece um pouco comigo aí foi na tela aqui ou põe do meu lado sei lá pois é quando eu tinha cabelo comprido meu cabelo está curto agora é não sei como é que acharam que eu pareço com o hobby mas tá tudo bem bom aí as meninas ficam assistindo aquela pesada aquela roupa colorida que eu fico pensando naquela roupa colorida ajusta dançando mas dançando e ficando aquela roupa três horas no programa fica cheiroso no final do dia pariu tem gente que acha que eu falo mal da década de 80 não 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 até eu custaria até de trocar a década de 80 por a década que eu viro que é uma foi uma época de uma década difícil mas tinha muito tinha tinha mais sabor as coisas parece as músicas tinha mais sabe por exemplo as músicas música preferida vamos colocar põe a minha música preferida no fundo aí você chega comenta assim ah meu pai escutava as músicas que eu mais escuto meu pai escutava essas músicas eu sei mas eu escuto essas músicas hoje eu adoro esse tipo de música principalmente por causa da batida tanto que a vinheta do meu canal tem uma música dessa banda que é modern talk né para quem não conhece mas voltando para o menudo mas não teve várias formações tinha lá o hobby tinha o charlie e tinha o rai aí depois entrou rick martin depois rick martin saiu se assumiu gay aí e começou a fazer um sucesso também na américa latina é com a música um dois três e nos dias de hoje eu não sei como está eu não sei como por onde anda menudo se você quiser saber por onde anda no mundo pesquisa aí no youtube veja por onde anda o menudo que eu não sei até fiquei sabendo que o chá o hobby se parece comigo tá contraiu o câncer e não sabe se o cérebro se ele morreu ou não é porque câncer é perigoso e é isso aí agora estamos chegando ao final do vídeo você achou mesmo que eu ia dançar menudo sério você achou mesmo que ia dançar menudo bom como eu tô acostumado a passar vergonha no canal claro que eu vou dançar menudo né põe aí na tela é o risco canta dança grita não se reprima 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 pode gritar não se reprima não se reprima não se reprima dança grita não se reprima 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 nesta dança sem parar Sobe, desvi, como disse Soña, vivi, como eu